Em uma noite de 1985, Carrie Kirkick estava dormindo em seu apartamento, localizado na cidade de Dallas. Ela acordou no meio da noite e julgou estar vivendo um pesadelo lúcido. Mas, infelizmente, Carrie estava acordada. Sobre ela estava um homem. Usando uma máscara que deixava apenas os seus olhos à mostra, ele tinha invadido seu apartamento com o intuito de agredi-la sexualmente. Ele levou consigo uma tira de couro, a qual ele utilizou para amarrar os pulsos de Carrie e começou a realizar os seus atos maldosos. Carrie estava tão abalada e nervosa que ela não conseguia parar de chorar e soluçar. O homem ficou tão irritado com a sua reação que ele decidiu pegar na arma que ele tinha levado consigo e apontá-la para a cabeça de Carrie. A seguir, ele lhe disse que se ela não parasse de chorar, ele iria tirar a sua vida, sem pensar duas vezes. Após atacar Carrie, o homem saiu de sua casa e ela imediatamente ligou para a polícia. Carrie relatou o que tinha acontecido e foi encaminhada para um hospital, onde, de seu corpo, foram colhidas evidências. Vale ressaltar que esse caso aconteceu em 1985 e a genética florense ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de ser habitualmente empregada nas investigações criminais. Entretanto, as evidências coletadas no corpo de Carrie foram armazenadas, com a esperança de que elas, no futuro, fossem capazes de gerar informação o suficiente para auxiliar os investigadores na identificação de seu agressor. Décadas se passaram sem que Carrie tivesse nenhuma ideia da identidade do homem que a tinha agredido. Em entrevista, ela disse que durante todos esses anos, ela teve dentro de si uma única certeza, que até o seu último suspiro, ela iria fazer o possível para descobrir quem era aquele monstro. Os anos se passaram e nos Estados Unidos foi estabelecido o CODIS, que é uma sigla para Combined DNA Index System, um sistema que é uma base de dados nacional que armazena o perfil genético obtido através de amostras encontradas em cenas de crime, indivíduos condenados e pessoas desaparecidas. Portanto, quando os investigadores conseguem obter um perfil genético a partir de uma amostra encontrada numa cena de crime, este perfil genético é inserido no CODIS na busca por correspondências. E em 2003, a polícia de Dallas inseriu no CODIS o perfil genético obtido através das amostras colhidas do corpo de Carrie. Os policiais esperaram ansiosos pelos resultados dessa busca. Entretanto, estes indicavam que não tinha sido encontrada nenhuma correspondência com um indivíduo de identidade conhecida. Entretanto, esta busca trouxe informações de grande importância para esta investigação. Foi encontrada uma correspondência entre o perfil genético obtido através da amostra de sêmen colhida do corpo de Carrie e o perfil genético obtido em outros cinco casos de agressão sexual. Ou seja, apesar de não possibilitar a identificação do agressor de Carrie, esta análise revelou que o mesmo homem que a agrediu, também agrediu outras três mulheres em Dallas e duas em Shreveport. Mas anos se passaram até que uma nova aplicabilidade da análise de perfis genéticos no contexto forense emergiu. Essa nova área é chamada de genealogia genética forense. A genealogia genética consiste na utilização da informação genética depositada em bases de dados na busca por indivíduos que partilham informação genética entre si. Em outras palavras, os genealogistas usam árvores genealógicas elaboradas. Através da informação genética partilhada entre indivíduos na busca por correspondências entre aquele DNA e o DNA que foi obtido através de uma amostra criminal. Não é encontrada uma correspondência total, mas através de correspondências parciais, os genealogistas conseguem identificar os familiares do agressor e através dessas correspondências chegar a possíveis suspeitos. A seguir, os genealogistas fornecem essa informação aos investigadores, que tentam encontrar conexões entre aqueles indivíduos e o crime, como, por exemplo, a idade que eles tinham e onde eles viviam na altura na qual o crime foi cometido. É importante ressaltar que as forças policiais não têm acesso a bases de dados, como, por exemplo, a do 23andMe e a do Ancestry.com. Portanto, se você utilizou um desses kits para obter informação genética, por exemplo, acerca da sua ancestralidade, a sua informação genética não está disponível para ser utilizada em investigações criminais. A menos que você queira fornecer essa informação e submeta os seus dados genéticos a bases de dados específicas que colaboram com as forças policiais, como, por exemplo, o GEDMAT. Apesar dessa limitação, a genealogia genética forense tem possibilitado a resolução de diversos casos criminais, até mesmo casos que já tinham sido arquivados há décadas. Em 2021, Carrie ouviu falar sobre a genealogia genética forense e ela, então, contactou os investigadores de Dallas e perguntou se eles podiam usar essa abordagem para identificar quem a tinha estudado há 36 anos atrás. Após falar com Carrie, os investigadores levaram a situação ao FBI, que reabriu a investigação e utilizou estas bases de dados para buscar por correspondência entre a informação genética ali depositada e a informação genética presente nas amostras de sêmen. Amostras estas provenientes dos seis casos que eu mencionei anteriormente, o caso de Carrie e o das outras cinco mulheres. E após quase quatro décadas, agora, com recurso à genealogia genética forense, eles conseguiram identificar um suspeito em apenas 24 horas. Através do DNA obtido a partir das amostras de sêmen, os genealogistas chegaram a um homem chamado David Thomas Hawkins. Mas a genealogia genética fornece pistas. Para confirmar a identidade de um suspeito, é preciso obter uma amostra biológica fornecida por ele e, através desta, extrair o seu DNA e obter o seu perfil genético. A seguir, o seu perfil genético é comparado ao perfil genético obtido através da amostra criminal. Portanto, os policiais precisavam de uma amostra biológica fornecida por David. David passou a estar sob vigilância policial durante 24 horas e, do seu lixo, foi obtida uma amostra biológica descartada por ele. Esta amostra foi enviada ao laboratório de genética forense que obteve o perfil genético de David e este indicou uma correspondência perfeita com o perfil obtido através das amostras criminais. No dia que Carrie recebeu a notícia que o homem que a tinha agredido sexualmente há quase 40 anos tinha finalmente sido identificado e capturado, ela celebrou. Carrie disse que, sem as análises de DNA, ela não teria tido a oportunidade de ficar frente a frente com o seu agressor. Eu lhe pedi para tirar a máscara. Eu queria ver o seu rosto. E, a seguir, ela teve o direito de confrontá-lo. David Thomas Hawkins, o que eu te desejo é que você dê o seu último suspiro na prisão e que você queime no inferno. David foi condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua. Infelizmente, atualmente, estas análises ainda têm altos custos. E muitos departamentos ainda não têm os recursos financeiros necessários. Mas, em um futuro próximo, assim como hoje nós que trabalhamos em laboratórios de genética forense, processamos diariamente amostras biológicas com o intuito de obter um perfil genético, teremos possibilidade de usar a genealogia genética forense, o que vai nos auxiliar não apenas na resolução de casos arquivados, mas também de casos recentes, nos quais o perfil genético obtido através da amostra criminal não tem nenhuma correspondência com os perfis genéticos depositados em bases de dados, como, por exemplo, o CODIS. Caso você tenha gostado do vídeo de hoje, eu peço que você deixe aqui o seu like para incentivar o canal. Inscreva-se e ative o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. O meu muito obrigada e até a próxima!